Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que o Brawly do filme vire super saiyajin? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, apresento pra vocês aqui um novo mod Tire Battle que eu não trouxe, acho que eu não trouxe esse vídeo aqui não, mano. Esse aqui é o Dragon Ball Extreme Battle, que também tem os personagens do filme do Brawly, tem o Gogeta Blue e tem o Brawly normalzinho. Na verdade tem o normal, não sei se tem o lendário, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pesquisar aqui junto com vocês, vou dar um arcade. Vou jogar esse aqui, difícil. Vamos lá, são 36 personagens, acho que esse aqui eu não trouxe não, mano, vou de trás pra frente que é o mais legalzinho. Kuririn, esse aqui quem que é o Frost, aí o Gogeta, o Super Saiyajin Blue, tá vendo, tá aqui já. Aí nós temos o Saiyajin normal, o Brawly, tá vendo, do filme. Cooler, Jirin, Majin Buu, Cell, Piccolo, Gotenks, Gohan, Goku Black Rosé, Goku Black Super Saiyajin, Bardock. Cara, vocês acreditam que eu não sabia que o Bardock é o pai do Goku? Eu assisti ontem o filme do Brawly, aí eu fiquei vendo lá. Do nada ele ficou em dúvida o que ia acontecer com o planeta e mandou o Goku pra Terra, tá ligado? Mas eu não sabia que ele era o pai do Goku, não. Ah, Frieza Dourado, Frieza Normal, Vegetto, Vegetto Super Saiyajin, Trank Super Saiyajin, Trank Bass, Licker, Cadê tem o Licker aqui? É, Vegeta Ultra Instinto, Vegeta Blue, Full Power, aqui o Normal. Aqui, ó, tem até o God aqui, mano, olha que legal. O God, Vegeta, até no filme do Brawly, galera, tem o Vegeta God, mano, doideira. Outro Instinto, Goku Full Power, ou é o Goku Blue, né? Blue Full Power, esse aqui é o Blue com Kaioken, aí o Blue Normal, Super Saiyajin 3, Goku Sem Traje, Goku Base, Kuririn, aí já deu a volta, né? Vamos lá, vamos pegar um, vamos começar com o Gojeto do Super Saiyajin. Super Verdita, está dublado ainda, galera, dubladão, legal pra caramba. Vamos enfrentar, começar contra um Blue. Vamos lá. Posso acabar com você, com um dedo. Eu sou mais forte que você. Caramba, cada um desses aqui tem uma sequência diferente, mano, eu mudei os controles? Olha o tanto de bicudo que deu ali. Esse aqui acho que vai pra cima, né? É, ele dá uma bica pra cima. Qual que é o botão? Eu coloquei no R pra carregar. Também vou soltar o meu, eu errei, né? Sabia. O do cara foi mais rápido que o meu. É o seu fim. Toma na cara. Esse aqui não tem musiquinha na parte da batalha, galera. Olha a sequência que eu consigo dar aqui, levantando o cara. Não tem música na hora da batalha. Ele só tem o som. Pensei que nós fôssemos lutar a sério. Pensei que nós fôssemos lutar. Cara, a dublagem tá legal. Vamos lá. Carrega um pouquinho. Na cara. Desce daí, meu rapazinho. Toma essa sequência. Cara, eu acho que eu confundi os botão, mano. Porque eu tô batendo aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Acho que o botão lá de cima que eu não tinha colocado. Não configurei certo. Ih, tete de soco. Ô, sacanagem, mano. Os negócios estão tudo longe um do outro. Ah, esse aqui eu perdi. Perdi, perdi feio ainda. Vamos lá. Nossa, ele, tipo, ele dá uma cotovelada e depois mete uma bicuda pra cima. Eu pensei que nós fôssemos lutar a sério. Sempre quando vai finalizar isso aqui é pressa. Eu pensei que nós fôssemos lutar a sério. Cara, eu gostei. Vamos fazer mais uma luta com ele aqui. Agora eu conto o Shardin. Super Shardin 3, mano. Olha as cartas que o cara tem. Ele tem dois Freeza. Não é um Freeza, não é dois. Vamos lá. Nossa, já deu tete de soco, já. Aí, perdi um monte, mano. Cara, o cara conseguiu 15, mano. Sério, brincadeira com a minha fuça. Eu tô aqui miguelando algum... Ah. Devia ter apertado o outro botão. Apertei isso aí. Agora o cara vai dar empurrãozão. Quer ver? Não tirou bastante. Ah, na verdade, esse aqui já é nível 3, né, cara? Então tira um pouco de dano, sim. Ah, mentira. De novo, mano. Vou parar de usar esse botão. Vai, meu filho. Meu mouse já tá dando... Ah, nossa. Agora foi pior... Foi pior que antes ainda. Consegui dois, mano. Dois, não. Sete. Agora tá deixando eu bater nele, pô. Agora sim. Vai, vai, vai. Consegui, consegui, consegui. Ah, mano. Tá brincadeira. O personagem dele não... Eu tento soltar na mesma hora. Só que como o poder dele já tá vindo pra cima de mim... Aí complica essa ideia. Toma essa sequência, maluquinho. Toma na fuça. Tá avançando. Vai tomar. Olha lá. E agora ele consegue fazer tete a tete. Aí. Nossa, tirou bastante, mano. Nossa, consegui dar soco em cima, mano. Ai, tomei e cancelou. Sabia. Agora é pra tombar. Nossa, ele defendeu, mano. Ai. Bom, empatou. Perder pra um Super... Perder pra um Super Saiyan 3. Você tá brincando aí com a minha cara, né? Já chega de brincar comigo. Nossa, eu empurrei o cara, mas não consegui dar dano direito. Agora ele não quis dar tete a tete. Sai daí de cima, pô. Agora já foi. Já chega de brincar comigo. Já chega de brincar comigo. Nossa, deu repulsão em mim. Caramba. Ah. Ele teleportou pra minhas costas, mano. Pra dar essa sequência. Olha o tanto de dano que deu. É, só mais essa na fuça. Eu pensei que nós fôssemos lutar a sério. Eu pensei que nós fôssemos lutar a sério. Uma coisa que eu não gostei desse Motel Battle é essa faixa verde passando atrás. Mas como o jogo tá funcionando 100%, é só felicidade. Vamos lá. Consegui mais 22. Um cartãozinho ali. Como agora vai enfrentar o Goku mesmo, vamos mudar. Pegar um Brauleta aqui. Ah, o Brauleta tá pra trás. Cara, mas esse Gojeta aí tá legal, mano. Olha ele aqui. A roupinha dele tá um pouco diferente. Vou mostrar pra vocês. Nossa, já consegui enfrentar ele mesmo. Pelo menos conseguiu trocar de personagem, então é que é mais suave. Ele tem até o gatinho ali. Vamos lá. Ele finaliza sempre tacando um poderzinho, galera. Toma na cara. Olha que legal a imagem. Toma mais uma. Caramba, defendeu as duas. Vou tomar uma porrada, então. Vai ficar defendendo mesmo. Ou ele vai errar ou ele vai acertar. Aí, ele joga de cima pra baixo, tá? Toma. Só pra esgotar o resto do meu Ki ali, pra eu conseguir acertar ele. Agora acabou. Se ele defender mesmo assim, vai tombar. Ele dá tete, mano. Vai. Aí. Já foi. Ele cai ali sorrindo ainda, rapaz. Sorrisão no rosto. Só achei que a roupinha dele é, pelo menos, a orelha do monstro, galera. Que é essa saia que ele tá usando aqui. Tá meio... Clara demais, né? Na outra lá, ela é verdona, mano. Deu uma sequência monstra no bicho do cara agora. Tossa. Acabou de defender. Então toma. Não consegui defender. Caramba, esse aqui eu não sabia. Se eu apertar o... Nossa. Se eu apertar o de Ki na hora que ele soltar o negócio em mim, eu acabo esquivando. Nossa. Perdi as três barrinhas, mas compensou. Pelo menos consegui... Ei, cancelou o jogo do poder em mim. Caramba. O poder cancelou o outro poder. Nossa. Tomei. Tomei. Nossa. É dele da auto-explosão, mano. Ó. Ele não faz uma barreira de repulsão. Caramba. Olha essa sequência aí. Se eu conseguir pular e bater, eu consigo mandar ele longe. Eita. Aquele poderzinho. Ele é novo. Deixa eu tentar fazer isso de novo. Só pra ver se eu consigo fazer mesmo ou se foi sorte. Né? Não dá pra saber muito bem, não. Vamos lá. Eu sou mais forte que você. É nada, rapaz. Ah, ele consegue dar uma sequência, galera. Se eu fazer o expulso em repulsão assim e ir pra cima. Agora eu não tenho Ki, né? Não, tem sim. Nossa, eu posso fazer uma apelação assim, ó. Eu não preciso de Ki pra fazer isso? Tomei. Hum, tomei. Tomei nada. Se o cara ficar esquivando junto comigo, não vai dar pra fazer o explosão aqui, pô. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse que vai com a aura verde pra frente. Que é a sequência que eu tô falando, ó. Tomei. Essa eu tomei, linda. Então toma, então. Ah, cancelou. Ai, morri. Nossa, acertou só o fio da rabiola. Ah, sai fora, rapaz. Eu consegui fazer, mas não tão bem assim, né? Porque o cara tava vindo pra cima de mim ainda, mano. Nossa senhora, mandou longe isso aqui. Pra levantar, ele vai tomar uma fuça já. Ah, eu tô no ar. Isso deu pra defender ainda. Olha, ele ia teleportar pra minhas costas pra me bater. Ah, é essa aqui que ele bateu, ó. Aqui. Aê. Ô, louco, calma aí. O bicho tá sem vida. Ele tava sem vida e vindo pra cima de mim ainda. Consegui mais quinzão ainda. Mas já cai contra a vedita. Galera, se eu querer mostrar pra vocês, eu vou deixar o crédito dos criadores ali na descrição. Junto com o download pra quem quiser baixar. Curte, cheque, like, compartilhe o seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.